Oi, amores! Aqui é a Cida, do canal Cida Variedades, tá? E hoje, nós vamos fazer uma linda bandana pet em crochê, tá? Eu vou estar ensinando hoje o modelo PP, e depois eu vou estar trazendo pra vocês outros tamanhos, tá bom? O P, o M, o G, sempre a gente vai estar trazendo outros tamanhos, porque aí, quem quiser confeccionar pra vender, nós vamos ter todos os tamanhos, tá bom? Esse tamanho aqui, de bandana, eu peguei pela internet, tá? Então, é... A gente pegou, eu peguei pela internet, e vou estar passando pra vocês, tá bom? Aqui, ó. O primeiro passo são 35 cm. Eu fiz 35 cm de correntinha, e agora, eu vou pegar minha correntinha aqui, ó, já fiz minha correntinha, que deu no total de 120 pontos, 120 correntinhas. Eu vou fazer medindo e contando, pra ficar mais fácil pra todo mundo, tá? Vou fazer mais uma correntinha, e vou vir fazendo, dentro de cada correntinha, meio ponto baixo. Meio ponto, né? Não é meio ponto baixo, não. É ponto baixo. Ponto baixinho, baixo, né, ó. Tá? Dentro de cada correntinha, eu vou estar fazendo esse ponto baixo. Que é aquele simplesinho, que a gente pega, enfia, puxa e laça, ó. Pra ela ficar todinha, assim, ó. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ó, né? Vamos fazer assim, nossa correntinha inteira, pra ela ficar assim. Então, vamos fazer nossos pontos baixos aí, vocês façam de vocês, que eu vou fazendo o meu aqui, tá? Ó, é bem simples de fazer. Tá? Vou fazer aqui, e quando eu terminar lá, eu volto pra próxima carreira, tá bom? Bom, amor, se eu terminei aqui, ó, de passar o meu ponto baixo aqui, ó, na minha correntinha inteira, e ficou assim, tá? Ó, dessa forma. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos levantar três correntinhas, né, ó. Três correntinhas, e vamos fazer, aqui, ó, salta o primeiro buraquinho e põe no outro aqui, tá? Ó, vamos fazer dois pontos altos, ó. Já tenho a correntinha, um, dois. Vão ficar três, contando com a correntinha, tá bom? Que aqui é o lugar que a gente vai fazer a casinha pra deixar o espaço pro botão. Uma correntinha, aí nós vamos soltar um, e pôr mais um ponto alto. Ó. Feito isso, aqui, a gente pode fazer um passa-fita pra enfeitar a nossa coisa. Vamos fazer? Vamos. Então, vamos lá, de um, um ponto alto, uma correntinha, salta um, normal o nosso passa-fita, ó. Tá? Vamos fazer por toda a extensão. Quando chegar lá no finalzinho, a gente pega e vai fazer a mesma coisa, vai fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Aqui é o lado da casinha, do outro lado não vai ter casinha. Mas aí, a gente, chegando lá, a gente, eu mostro pra vocês como. Então, vamos fazendo aqui os pontos altos, né? E as correntinhas, e saltando um ponto pra fazer o nosso passa-fita. Então, vamos lá, ó. Passa-fita, um ponto alto, uma correntinha, salta um, prende. No próximo, faz um ponto alto. Aí, faz de novo, uma correntinha, salta um, no próximo, faz um ponto alto. Tá? E assim, olha, sucessivamente, pra ficar desse jeitinho aqui. Tá? Vocês desculpem o barulho aqui, mas acontece, porque a gente mora em uma avenida e tem barulho constante. É, eu queria pedir pra vocês também, que vocês assistam o vídeo até o final, se puderem, claro. É, deixem like, deixem seu comentário, porque isso é muito importante para o meu canal crescer. E se vocês não forem inscritos, por favor, se inscrevam no canal, tá? Pra receber todas as notificações, todas as vezes que a gente postar alguma coisa diferente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minha carreirinha aqui, e a gente volta pra terminar juntos, tá bom? Bom, amores, olha, eu terminei, terminando, né, aqui, ó. Aqui ficou, vamos contar junto. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos pra eu me fazer aqui, então, eu já tinha feito um, vamos fazer mais quatro, vai ficar cinco. Aqui, eu vou fechar só com pontos altos, não vou pôr o passa-fita aqui, que é onde eu vou pregar o meu botãozinho pra abutuar a minha bandana. E eu me empolguei aqui, gente, não disse pra vocês que tipo de linha que eu tô usando, tá? Então, eu vou falar pra vocês agora, eu tô usando a linha Anne, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu tô usando a linha Anne, olha, da Círculo. Lembrando a vocês que quem me patrocina sou eu mesma, eu mesma que compro meu material, tá? E ela é a cor, olha lá, 1236, tá? E vocês podem estar usando a linha que vocês quiserem pra fazer por medida. Porque com medida não vai alterar o tamanho da bandana de vocês. Porém, se forem nos pontos, quanto mais grossa for a linha, maior vai ficar. E quanto mais fina, menor vai ficar, tá bom? E cada um tem um tipo de ponto, né? Agora, olha, eu vou virar meu trabalho, vou fazer uma correntinha e vou fazer meio ponto aqui. Em cima desses pontos altos aqui, só em cima dos pontos altos, tá? Ó. Cheguei aqui no último. Agora, eu vou fazer aqui dentro, eu vou fazer também, tá? Dentro do primeiro buraquinho aqui. Vou levantar três correntinhas e vou fazer dois pontos altos, ó. Um. Dois. Vou saltar um buraquinho aqui, ó. E vou pôr em cima do ponto alto seguinte, ó. Viu? Vai ficar assim. Vou levantar três correntinhas e vou pôr dentro daqui, dois pontos altos. Ó. Saltei um buraquinho, peguei em cima da cabecinha do ponto alto aqui. Prendi, ó, com ponto baixo. Fiz três correntinhas novamente. Prendi dentro aqui, ó. Dentro do buraquinho seguinte, fazendo dois pontos altos. E vou saltar um buraquinho, pegar em cima da cabecinha do ponto alto seguinte, ó. E vou fazer meio ponto. E vou levantar três correntinhas. Tá? Olha, vai ficar assim, ó. Todo de piquinho, tá? Então, vamos fazer até chegar aqui, ó. Aqui, nós vamos deixar, ó. Essa pontinha aqui. Um, dois, até chegar aqui, tá? Nós vamos deixar dois buraquinhos aqui, olha. Sem fazer nada. Porque esses dois buraquinhos aqui é pra gente abotoar o nosso botãozinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, vocês façam aí que eu já volto pra gente fazer a nossa próxima carreira. Tá? Bom, aqui, olha, eu tô terminando a minha carreira aqui, tá? Olha, ficou assim. Aqui ficou só ponto baixo. E daqui pra lá, ficou os pontos tombadinho. Eu não sei como que chama esse ponto. Eu chamo de tombadinho, tá? Aí, aqui, olha, eu vou arrematar aqui em cima desse último, desse penúltimo ponto alto sozinho aqui do passa-fita, ó. Vou arrematar com um ponto baixo, vou virar meu trabalho e vou fazer dois pontos baixos aqui. Um em cima de cada ponto alto, ó. Tá? E aí, continuando aqui a sequência, olha, vamos colocar mais um ponto baixo aqui dentro dessas três correntinhas aqui, ó. Vamos fazer agora três correntinhas. Uma, duas, três. A gente vai fazer aqui dentro dessa correntinha aqui, ó, da carreira anterior, dois pontos altos. Um, dois. Ó, vamos prender aqui, ó, na próxima correntinha do outro ponto tombadinho. Aí, vamos levantar três correntinhas. E vamos fazer de novo mais dois pontos altos. Esse ponto, ele é muito lindo, porém, é muito fácil de fazer também. Qualquer um consegue, ó. Fiz os dois pontos altos, passei pro próximo, ó. Vou pegar aqui dentro da correntinha, prender com ponto baixo e fazer três correntinhas novamente. Feito três correntinhas, dois pontos altos. De novo, vou prender aqui na correntinha, levantar os três aqui, dois, três, as três correntinhas. Aí, tem uma formiguinha de asa agarrando aqui, fazer os dois pontos e vou prender lá novamente, tá? E assim, sucessivamente. Vou mostrar pra vocês aqui um detalhe, tá bom? Deixa eu fazer minhas três correntinhas aqui pra poder tirar a agulha. Olha, automaticamente, na hora que a gente vier fazendo as carreiras seguintes, ele já vai diminuindo pra formar o V da bandana, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um pouco e volto pra gente continuar, tá bom? Bom, amor, isso aqui, eu tô chegando aqui, olha, no final da minha segunda carreira aqui de pontos tampadinhos, tá? Aí, eu vou prender aqui, peraí, vou finalizar aqui o ponto alto. Vou prender aqui dentro da correntinha. Vou virar meu trabalho, olha, vou fazer de novo meio ponto em cima de cada ponto alto dessa carreira anterior aqui, que são esses dois aqui, né? Um, dois, ó, fiz. Agora, vou fazer meio ponto dentro da correntinha aqui, vou levantar três correntinhas. Dois, três. Vou fazer de novo dois pontos altos aqui dentro, ó. Assim. Vou prender na próxima correntinha aqui e vou levantar três de novo, três correntinhas. Vou prender de novo aqui dentro, ó. Nossa, é uma barulheira aqui que ninguém merece. Prender de novo no próximo. Levantar três correntinhas. E assim sucessivamente. Olha, reparem como que tá ficando lindo. Fica parecendo um cesto, né? O ponto vem pra cá, o ponto vai pra lá, o ponto volta pra cá. E assim vai, olha. E ela já vai diminuindo automaticamente pra que a gente consiga chegar em um ponto, olha. Tá? Quando chegar aqui, olha. A gente já vai voltar pra próxima carreira. Eu vou ir fazendo minhas carreiras aqui e de vez em quando eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Bom, amores, olha. Eu tô fazendo a minha aqui, olha. E como que ela vai ficando bonita, olha. Aqui ela já tá reduzindo até chegar aqui em um quadradinho. Né? Um tombadinho. Olha como que o ponto é bonito esse ponto. Olha. Ele é muito lindo, né? Aí, relembrando aqui, né? Tô continuando aqui o nosso trabalho. Enfia na agulha aqui. Aqui na lateral, eu subi aqui e já prendi aqui na correntinha aqui deste ponto. Aí, fiz sempre fazendo três correntinhas. Dois pontos altos. Passando pra próxima correntinha. Levantando a carreira com três pontos altos. Três correntinhas, né? E fazendo dois pontos altos. Pega na próxima correntinha. Prende com ponto baixo. Três correntinhas. Dois pontos altos. Prendendo aqui. Olha, eu tô achando essa aqui, igual eu falei pra vocês. Eu peguei a medida de bandana na internet, né? E esse tamanho aqui, pela medida lá, é o PP. Mas eu tô achando ele muito grande pra PP, tá? Então, assim. Se vocês forem fazer com um cachorrinho menor, tirem a medida do pescocinho dele, tá? Pra poder vocês fazerem no tamanho certo. Na próxima semana, eu trago o tamanho P, tá bom? E assim, vamos fazendo até a gente conseguir fazer todos os tamanhos. Trago o tamanho P e com pontos diferentes, né? Pra poder ficar bem lindo. Desculpa o barulho da moto aí, mas não tem jeito, tá? É sempre assim. Chegando aqui no finalzinho, pra gente poder virar a nossa carreira, né? Esse ponto é muito fácil de fazer e eu acho ele muito bonito. Porque é um ponto tampadinho, né? Eu não sei como vocês gostam de usar o fio de vocês, mas eu gosto de pegar o fio do centro do novelo. Pra eu poder só puxar. Tem que ficar rolando o novelo toda hora. Ó, chegando aqui no último. Aí, vamos fazer o último e virar a carreira. Um. Aí, eu já fiz um ponto, dois pontos altos. Vou prender aqui na última correntinha aqui. Vou virar o nosso pano. Nosso trabalho, né? Pano é trabalho. E vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto do último tombadinho aqui, ó. E aqui na correntinha, eu vou fazer um ponto baixo também, ó. Vou levantar três correntinhas. E vou dar sequência à minha próxima carreira, ó. Os dois pontos altos. E assim, eu vou fazer até reduzir aqui, tá? Até reduzir aqui a um. Pra ficar o nosso, nossa bandana, tá? Aqui vai reduzir em um. Aí, vocês, eu vou fazendo aqui, você vai fazendo aí, que vai ficar perfeito o nosso trabalho. Olha, eu cheguei aqui no meu finalzinho, né? Aqui. Aí, eu vou fazer aquele processo, né? De fazer os dois pontos baixos em cima do ponto alto aqui, da carreira de baixo, né? Um em cima de cada um. Vou pegar aqui na correntinha. Vou levantar as três correntinhas. E vou fazer dois pontos altos. Com este aqui, esse último aqui, eu fechei a minha carreira. Aqui, ó. Eu terminei aqui a minha bandana. Vou mostrar pra vocês. Olha como que ficou. Tá? Olha, ficou um triângulo perfeito. Aí, como eu terminei ela aqui, agora, a gente vai... Eu quero fazer um biquinho, porque eu gosto de dar um acabamentozinho aqui assim, tá? E o acabamentozinho que eu vou dar aqui, eu vou fazer ele assim, ó. Cada um faça como preferir, o que achar mais bonito. Dois, três correntinhas. Vou ficar aqui. Ó. E vou fazer só ondinha mesmo, assim, ó. Um, dois, três. Nem picôzinho, nem nada. Vou fazer só essas ondinhas aqui em volta dela todinha, tá? Vai ficar bem bonitinho, olha. Tá? Então, eu vou fazer aqui na lateral. Vou vir, vou passar por cima dela toda. Vou vir aqui, descer na lateral até chegar aqui novamente, tá? Eu vou contornar toda a minha bandana. Vou terminar de contornar aqui e já volto pra continuarmos. Bom, eu terminei aqui, olha, o meu biquinho, olha como ficou bonitinho, ó. Em volta dele todinho, tá? Aí, já preguei esse botãozinho aqui, ó, pra gente poder tá abutuando aqui. Vamos abutuar aqui. Esse botãozinho aqui no começo vai entrar mais apertadinho mesmo, ó. Tá, olha. Ficou assim, olha, pra abutuar. E ficou assim nossa bandana, tá? Aí, agora, vamos fazer os detalhes, né? Que é os detalhes que fazem toda a diferença no nosso trabalho. Que fica bem bonitinho. Pera, deixa eu desabutuar aqui. Olha, aqui eu vou passar uma fita, só que eu vou passar ela de forma diferente, ó. Eu vou dobrar aqui ao meio, pra me marcar o meio aqui da bandana. Eu vou passar a fita 00, mas vocês podem passar outro tipo de fita também, tá? Pode ser até uma cordinha de trancinha de crochê. Aí, aqui, olha, eu vou pegar do meio, para o canto lá, ó. Daqui pra lá, ó. Deixa eu desabativity aqui. Vou puxar bastante, porque eu vou precisar de bastante fita aqui de novo, ó. Tá? Aqui eu vou voltar fazendo ao contrário aqui, olha. Não vou prender minha fita aqui, vou voltar fazendo ao contrário. Os que eu não tinha pego, eu tô pegando, ó. Fazendo sentido inverso, olha. Ó, tá ficando assim, tipo uma trancinha aqui, né? Eu vou puxar mais a fita, porque eu vou precisar de mais fita. E vamos lá, continuar aqui o servicinho, ó. Ó, vou passar agora, eu vou passar direto aqui, ó. Tá, ó? Cheguei no meio aqui, mas eu vou continuar indo pra lá, normal. Tá vendo? A ponta tá solta aqui no meio. Era isso que eu queria, que ela ficasse ali solta. Cheguei aqui no final, né? Aqui, ó. Agora, eu vou voltar fazendo do mesmo jeito que eu fiz lá, ó. Passando a fita ao contrário do que eu já tinha passado. Até chegar aqui no meio também. Cheguei no meio, vou puxar. Aí, ficou assim aqui no meio. Olha como que ficou bonito o acabamento aqui em cima. Tá? Eu vou puxar um pouquinho pra trás, porque ficou muita fita aqui, pra não ter que desperdiçar. Porque se sobrar um pedaço muito pequeno, né? A gente perde ele. Vou ajeitar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando, tá bom? Olha, aqui eu gastei aproximadamente um metro e vinte de fita, tá? E ela funciona aqui também. Se vocês precisarem de ajuntar aqui, vocês podem puxar aqui e dar um franzidinho, um leve franzidinho. Deixei duas pontinhas aqui no centro pra gente fazer um lacinho. Olha como que ficou bonitinho. Agora, aqui embaixo, eu queria pregar um negocinho, olha. Só que essa florzinha amarela, eu acho que ficou muito amarela. Eu acho que eu vou pregar a florzinha rosa, olha. Pra dar um destaque melhor, né? Eu vou pregar a florzinha rosa aqui. E talvez eu pregue esse lacinho aqui no pezinho dela, ó. Não, só a florzinha rosa mesmo, tá bom? Vou pregar ela aqui e estamos terminando. Vamos medir nossa gravatinha também pra ver com quanto que ela... Gravatinha. Medir a nossa bandana, pra vocês terem que saber. Olha, lembrando a vocês, aqui, olha. Essa cola aqui, ela cola tudo, tá? Tudo que vocês quiserem, pode usar, porque é muito boa. Também eu compro, tá? Não sou patrocinada por ninguém. Bem, olha. Aí ficou assim nossa bandana. Ela ficou com 24 carreiras aqui de ponto tombadinho, sem contar as outras, a carreira de cima, tá? Então, no total, 25 carreiras, contando com a de cima. E ficou com 20 centímetros de altura, tá? Pra quem tá fazendo por medida, ela ficou com 20, 21, ó. Na verdade. Tá bom? Então, vamos abutuar ela aqui. E ficou assim, olha. Aqui atrás e à frente da nossa bandana. Olha que linda que ela ficou, tá? Aqui eu me despeço de vocês, com um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Beijo e tchau! Tchau!